Ave Maria, Mãe poderosa e Rainha Não é por menos, não é por mais Que és Rainha Não é por tudo, não é por nada Que és Rainha Se sabes viver o impossível Se sabes educar o impossível És porque és poderosa Mãe de todas as mães Poderosa e Rainha Nos peço milagres Amém 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 Amém.